Flávio Fernandes, pois não Flávio? A Polícia Civil de Matão segue investigando incansavelmente um crime que chocou a cidade. Um latrocínio contra um empresário identificado como Vicente João Bernardo Neto, de 58 anos, conhecido como Vicentão. O crime ocorreu em agosto do ano passado. E na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil apreendeu o sexto envolvido no crime. Ele é acusado de escolher dois dos quatro envolvidos e que continuam presos, aguardando o julgamento pela Justiça. As investigações continuaram e a Polícia apreendeu o sexto homem. Ele foi detido em Monte Alto, ou seja, na mesma cidade onde os outros elementos foram todos encontrados. De acordo com o delegado doutor Marlos Marcuso, as investigações irão prosseguir para identificar outros possíveis coautores do latrocínio, roubo seguido de morte. Mas, segundo ele, não resta dúvida da participação dos seis indivíduos presos. Esse sexto homem envolvido no crime, preso pela Polícia Civil, segundo o delegado, seria um dos homens que estaria em uma parati, parada nas proximidades do posto de combustível, olhando a rotina da vítima e teria dado start para a dupla de moto executar o crime. De acordo com o delegado, as investigações vão prosseguir para tentar identificar outros coautores do crime. A Polícia Civil de Matão pediu a prisão temporária decretada por 30 dias do indivíduo e ele vai ficar agora à disposição da Justiça. Está aí, inclusive, as imagens da violência, quer dizer, o empresário ia seguindo aqui por uma rua e, de repente, os motociclistas, motoqueiros, bandidos, chegaram, executaram e friamente o empresário. Próximo ao banco, inclusive. Ele havia saído a pé do seu posto de combustíveis, que fica próximo ao banco, estava com malote em direção a essa agência bancária. É isso aí, quer dizer, mataram, saíram numa boa, graças a Deus, estão todos presos e têm que pagar pelo crime.